Você já teve um desejo poderoso e tragicamente irrealizável de voltar no tempo e mudar as coisas para melhor? Algumas pessoas vão dizer que não e que não mudariam nada, que tudo o que elas fizeram fez com que elas chegassem onde elas estão. Mas na boa, eu acho que se todo mundo pudesse voltar algumas casas no jogo da vida, certamente voltariam. Eu voltaria. E você já imaginou se a gente tivesse realmente uma máquina do tempo? Sou Luciano Matias, criador do canal Crypto Craziness. E antes de contar sobre isso, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações e você será notificado. E vamos lá! Antes de entrar no assunto desse vídeo, eu queria contar para vocês que eu sou um dos palestrantes selecionados da NFT New York City, que é um dos eventos mais importantes quando a gente fala de NFT na atualidade. E também, um outro recado é que a gente está lançando uma newsletter, a Liberdade em Cripto, onde a gente traz o Diário de Bordo Cripto e uma série de outros temas, com as informações mais quentes aí da Web3, do mundo cripto, a NFTs e de IA. Vou deixar o link aqui na descrição e você pode clicar lá e assinar gratuitamente essa newsletter para ficar a par de tudo o que está acontecendo. E antes de voltar agora também no assunto da máquina do tempo, eu preciso falar um pouquinho das DAOs primeiro. As Decentralized Autonomous Organizations, as organizações autônomas descentralizadas. As DAOs são uma nova forma de estruturar uma empresa ou um grupo que compartilha dos mesmos objetivos. Algumas pessoas estão dizendo até que as DAOs são o futuro das empresas. E as DAOs seguem se fortalecendo cada vez mais no mundo cripto, na Web3, com investimentos que eu direi até que ousados. O conceito central da DAO é brilhante. E ele representa uma área onde as tendências tecnológicas como a inteligência artificial, que está se falando muito hoje em dia, o blockchain e a internet das coisas estão se cruzando para criar novas possibilidades. Isso, por enquanto, pode vir muito mais coisas por aí. Hoje, já existem e já existiram diversos tipos de DAOs, com objetivos, missões e visões diferentes. Como, por exemplo, a The DAO foi uma das primeiras tentativas de construir uma rede financeira descentralizada, DeFi, para crowdfunding de capital de risco. Infelizmente, ela foi hackeada logo no início lá, resultando no roubo de 60 milhões de dólares em Ether, o que gerou um hard fork, uma bifurcação na blockchain da Ethereum. E ela se separou, então, em duas cadeias, a Ethereum e a Ethereum Classic. Também ainda existe até hoje. Uma outra DAO interessante foi a American Crypto Fed DAO. Essa DAO, ela ganhou as manchetes por se tornar a primeira a ser reconhecida como uma entidade legal nos Estados Unidos, graças a uma lei aprovada no estado do Wyoming, compatível com a Web3. Essa DAO é mais ou menos como se fosse ali um FED, um Federal Reserve dos Estados Unidos, mas equivalente cripto. Seria o equivalente cripto ao FED, vamos dizer assim. A gente tem a BitDAO, um fundo de investimento descentralizado, apoiado pelo fundador do PayPal, Peter Thiel, criado para permitir que qualquer pessoa compre uma participação de startups e iniciativas de Web3 e DeFi. Também é uma coisa muito legal. A gente tem a Friends with Benefits, um clube cripto, onde os proprietários do token FWB podem se reunir para fazer networking e colaborar em projetos individuais. A gente tem também a Constitution DAO, criada em 2021 como um crowdfunding para comprar uma edição rara da Constituição dos Estados Unidos, que foi colocada em leilão pela Sotheby's. No final, apesar de eles terem arrecadado mais de 40 milhões de dólares entre 15 mil contribuintes, eles não conseguiram comprar a Constituição e aí começaram a rever os planos ali. E um último case também muito legal, que eu falei até em outros vídeos, é a Ukraine DAO. Foi uma DAO que, quando começou a guerra na Rússia e na Ucrânia, ela arrecadou fundos através de cripto para ajudar os afetados pela guerra na Ucrânia. Basicamente, o leilão de uma imagem NFT da bandeira ucraniana, ela foi vendida por 2,258 Ether, ou basicamente 4,7 milhões de dólares. E aí teve outras arrecadações também. Mas, de longe, nenhuma dessas DAOs chamou minha atenção. Como é que eu vou falar agora? Um empresário, também ucraniano, está tentando usar uma DAO para financiar o projeto de uma máquina do tempo, de um professor tailandês. Agora eu te pergunto, se você pudesse voltar no tempo, 10, 12, 13 anos, para o passado, e comprar Bitcoin, comprar todo o fornecimento de Bitcoin disponível em 2010, 2009, você não faria? Eu certamente faria. Ainda mais que o investidor é o eterno arrependido. A gente sempre fica elucubrando sobre as coisas que a gente não fez. Um dos filmes que mais marcou a minha vida foi, sem dúvida, De Volta para o Futuro. O 1, 2 e o 3. Dirigido por Robert Zemeckis. Famosíssimo. Como o Marty McFly conseguiu mudar a história da família dele, e quase deixar de existir no processo também, foi incrível. E até se divertiu um pouco ali, fez um som, criou o rock'n'roll junto com o Marvin Barry. Eu sempre me interessei por Viaje no Tempo. Tem outros filmes também, Bill e Ted, vários filmes dos anos 90, outros filmes anteriores que falam sobre isso. Eu adoro esse tema. Então vocês podem imaginar minha felicidade quando eu me deparei com um artigo sobre um comunicado à imprensa, enviado por um certo Alex Polischuk, um entusiasta de tecnologia baseado em Kiev, anunciando algo que parecia muito com a solução de todos os males da humanidade. Uma DAO recém-criada visa construir uma máquina do tempo, começava o texto, discretamente. A equipe principal da DAO pretende arrecadar fundos para permitir que um professor tailandês realize essa invenção. Será que o Dr. Brown mora na Tailândia hoje em dia? E continua. Muito recentemente, em 2022, uma equipe de cientistas do Sudeste Asiático inventou uma máquina do tempo, cujo trabalho é baseado em eletrodinâmica relativa e efeitos quânticos. A teoria por trás disso é descrita em alguns artigos publicados em periódicos aprovados por especialistas independentes. Como um exemplo dessas análises, desses periódicos, dos especialistas, o texto estava vinculado a um artigo ligado a Chinese Optics Letters. É uma revista internacional voltada para a disseminação rápida das últimas e mais importantes descobertas e invenções em todos os ramos da ciência e tecnologia óptica. E é considerada também uma das revistas mais importantes em óptica na China. E a China é um polo para essas coisas, né? Apesar de ter o seu lado negativo banir cripto e tal. E esse dito comunicado, ele escreveu o roteiro completo para o projeto, que vai mais ou menos assim. A primeira etapa seria um protótipo que será capaz de enviar para o futuro ou para o passado informações em vez de objetos materiais, custando cerca de 3 milhões de dólares, esse primeiro processo. Em seguida, será construída a máquina do tempo completa capaz de transportar passageiros. Gente, será que vai ser um DeLorean isso? Supostamente, a máquina será construída na Tailândia, onde mora o professor de 64 anos, que está por trás desse conceito, chamado Pritcha Yuppapin. Esse é o nome do professor. Se um número suficiente de entusiastas da máquina do tempo se envolverem, ela vai ser copropriedade e vai ser administrada por uma DAO, uma organização autônoma descentralizada. Olha isso. E é claro que vai ter uma criptomoeda por trás disso tudo também, um token de governança. 20% do tesouro da DAO remuneraria a equipe central do projeto. E qualquer um, de qualquer lugar do mundo, eu e você podemos contribuir e assim se tornar coproprietários da primeira máquina do tempo da história da humanidade. E aí, você vai entrar nessa? Eu não sei. Eu estou pensando aqui, viu? E quanto essa DAO pretende arrecadar para construir a máquina do tempo? O Yuppapin disse que devido ao fato de apenas o custo da construção da primeira máquina do tempo é desconhecido, a meta de financiamento está configurada como indefinida. Ou seja, ninguém sabe quanto vai custar. Não aportando, aportando, aportando até conseguir. E o Ben Munster, que é um jornalista do site CryptoDecrypt, ele foi atrás do Polichuk, entrevistou o cara, conversou com ele. É esse ucraniano que adora observar o processo tecnológico aí para ter mais informações. E o Alex Polichuk respondeu para o Ben com algum entusiasmo. Ele disse assim que todos os processos na natureza ocorrem com uma velocidade finita, a velocidade da luz. Ele disse sabiamente, depois que o Ben pediu para ele desvendar os mistérios ali da viagem no tempo. Se por algum truque tecnológico essa velocidade for excedida e a trajetória do movimento for circular, então você, por assim dizer, sobe o fluxo de eventos e chega a estágios anteriores do desenvolvimento desse sistema no passado. Ou seja, é um pouco complicado, mas pelo que eu entendi, ele supera a velocidade da luz, entra numa rota circular e consegue voltar para o passado. Até onde eu entendi. Se você entende também de ciência quântica, alguma coisa, deixe seu comentário aí. A máquina vai ser baseada no chamado conceito quântico do ciclo HAB, que significa os níveis de energia são alterados do mais baixo para o mais alto e vice-versa e tudo isso. Até que ocorra esse colapso quântico. E uma linha do tempo se abra para o futuro ou passado, dependendo da frequência. Também não entendi muito bem. Quem é quântico, por favor, comenta aqui e ajuda a gente nesse tema. E aí, questionado sobre as origens do projeto, ele disse que começou em um grupo de Viagem no Tempo no Facebook, onde foi apresentado o professor Iupapin, e que já havia delineado ali os projetos de uma máquina do tempo. Talvez ele já tinha ali o seu capacitor de fluxo, baseado na teoria da relatividade de Einstein, e no Jornal de Tecnologia Industrial e Inovação. O Polichuk, ucraniano, disse também que tentou verificar a experiência de Iupapin, examinando vários artigos publicados, e ele garantiu que estava tudo certo. Então concordou em apoiar financeiramente o cientista e o projeto. Só tinha um pequeno problema. O Alex Polichuk também não tinha grana para bancar tudo aquilo. Ele não tinha o dinheiro disponível. Então ele teve uma ideia. Vamos lançar uma DAO Time Machine, ou uma Time Machine DAO, a DAO da máquina do tempo. Ele decidiu então fazer esse crowdfunding para o projeto, e entrou em contato com vários caras de cripto do sudeste asiático, via Facebook, de lançar um novo projeto complexo com uma máquina do tempo. Os fundadores planejam lançar essa DAO, após uma rodada de marketing coordenada via Reddit, YouTube e Twitter. O futuro da humanidade está nas redes sociais, é isso que eu digo. E o Polichuk estima que vai levar apenas 10 a 11 meses para construir essa máquina do tempo. Pô, me parece bem rápido. O Dr. Brown demorou mais de 30 anos para construir a dele. Agora a questão crítica fica aí. Que tipo de viagem no tempo a gente está falando aqui? Existem duas grandes escolas filosóficas da teoria na viagem no tempo. Uma que você não pode mudar o passado, e outra que você pode. Na primeira, o tempo é um ciclo fechado. Futuro, passado e presente estão todos ligados, e voltar para mudar o passado é impossível. Você só pode voltar e fazer as mesmas coisas que você já fez. Daí eu não sei se adianta muito para a gente esse tipo de viagem no tempo. É mais para ver um filme de época, talvez. O artigo de Upapan, ele está se concentrando na segunda escola de pensamento, que é mudar o passado e fazer uma bifurcação na linha do tempo, e produzir um desdobramento paralelo com grandes diferenças. Ela deve permitir, em teoria, que os usuários também possam mudar o passado. Isso significa que a máquina do tempo do Time Machine DAO, permitirá, em teoria, que os usuários mudem o passado. Portanto, é um pouco alarmante que o uso dessa máquina também esteja na mão de um bando de degenerados incentivados por cripto, que, sem dúvida, vão aproveitar a oportunidade para encher as sacolas de Bitcoin por volta de 2009 e 2010. Exatamente como eu disse no início desse vídeo. Bom, dito isso, viagens no tempo de alto risco, como, por exemplo, matar Hitler, estão fora de questão. Porque o professor Upapan é uma pessoa muito ética, e ele não ficaria feliz, segundo o ucraniano, disse ao Bandmaster do The Crypt. O uso mais provável para a máquina será alguma coisa como turismo de viagem no tempo, ou mesmo imigração para a viagem no tempo. Sei lá, alguém que quer viver de paz e amor nos anos 60, pode voltar no tempo e viver aquela época com mais tranquilidade. Muitas pessoas gostariam de voltar ao passado, refletiu Polichuk. Alguns por uma excursão, enquanto outros querem ficar por lá. E aí, você voltaria no tempo? Deixa o seu comentário aqui também. Eu acho que eu não voltaria para viver, mas eu voltaria talvez para ver algumas coisinhas ali. E quem sabe ganhar uma graninha. Difícil discordar e brincadeiras de comprar Bitcoin, voltar e ganhar dinheiro ou não, a parte, eu duvido que exista alguém que não gostaria de voltar em uma data específica e fazer algumas coisas de forma diferente. Estudar mais, guardar mais dinheiro, valorizar mais as pessoas que ama, e mudar algumas coisas na própria vida. E como já diria o próprio Dr. Emmett Brown, em 1985, o seu futuro ainda não está escrito. De ninguém está. O seu futuro será o que você quiser. Então faça dele algo bom. Obrigado e até a próxima.